Então nós vamos começar hoje, a gente vai falar um pouquinho hoje, principalmente da nossa história, de onde eu vim e o que aconteceu com a minha vida nesses últimos sete anos. Hoje eu vou falar um pouco da minha história para vocês. Muitas pessoas já ouviram falar do meu nome aqui em Brasília, de alguma forma, muitos não sabem que isso, essa foi a minha história e toda história de sucesso, toda história de alguém que realmente chega em algum lugar na vida, ela começa de um início e às vezes esse início é muito simples, ele é muito pequeno. Por isso que eu quero falar para vocês que não importa qual a situação que você chegou aqui hoje, não importa se você chegou aqui quebrado financeiramente, não importa se você chegou aqui realmente com várias dívidas, porque eu também tinha várias dívidas, mas principalmente eu tinha um sonho, ou eu tinha vários sonhos. E os meus pais estão aqui, cada um dos meus pais são funcionários públicos, minha mãe está aqui, linda, meu pai está chegando, e meus pais sempre me ensinaram que a forma de ganhar dinheiro era estudar, são funcionários públicos aqui em Brasília, quase não se falam em concurso público aqui, e eles me ensinaram que você tem que estudar, você tem que tirar boas notas, você tem que, enfim, ser um aluno exemplar, daqui a pouco você vai estudar, passar num concurso e você vai, enfim, ter uma segurança, vamos falar entre aspas, né? E acontece que eu não era muito o cara de estudar, ou não era nem que não era o cara de estudar, mas eu tinha coisas que eu ficava me perguntando, eu sempre fui muito questionador, falava, cara, mas será que só tem essa forma mesmo de ganhar dinheiro? O que essas pessoas que são ricas financeiramente ou prósperas financeiramente elas fazem? E eu fui começar a estudar, enfim, outros caminhos, e eu entendi na verdade que existem sim outros caminhos, e na verdade existem caminhos muito melhores, só que isso não é dito de, como se fala, isso não é espalhado, ou vou falar, a gente vive num mundo tão ali fechado ali, naquele nosso quadrado, que a gente não olha pra nada, talvez você chegou aqui hoje, você tá aqui e você falou, cara, tô doido pra essa apresentação acabar pra eu ir embora, talvez você tá aqui desse jeito, talvez você nem acredite que nada na sua vida pode mudar, mas o que eu vou te mostrar hoje, de verdade pode mudar a sua vida, porque mudou a minha, eu saí de, quando eu comecei esse negócio de estar devendo menos 40 mil reais, pra poder ficar multimilionário, pra poder ter uma Lamborghini que tá ali fora estacionada, como você viu, e tudo isso aqui é real, tudo isso aqui é de fato, e eu não sou diferente de você, na escola, né, como minha mãe, ela batia tanto ali pra eu estudar, eu passei por quatro faculdades, e eu fiquei dois semestres em cada uma, não me formei em nada, então eu não sou formado, não me formei em nada, mas eu me formei na escola da vida, eu sou um lutador, sou um sobrevivente, assim como você, e eu tinha muitos sonhos, e eu falei, cara, eu preciso conseguir alguma coisa, ou um caminho diferente pra eu poder ter sucesso? Como? Até que eu encontrei esse caminho de empreender, esse caminho de ter o seu próprio negócio, e o que a gente vai falar hoje aqui, de verdade, não é sobre Rinode, não é sobre Rinode, muitas pessoas confundem esse negócio, as pessoas acham que a gente faz um negócio de perfume, de cosméticos, não tem nada a ver com isso, tira isso da cabeça, primeira coisa que você já tem que esquecer, não tem nada a ver, a gente tá falando aqui sobre você ter a oportunidade de abrir um próprio negócio, você já pensou alguma vez na vida de você ter um próprio negócio? Quem que já pensou? De ter um negócio próprio, porque hoje a gente vai falar com quem quer ter um negócio próprio, com quem quer ser um empreendedor, quem quer começar uma coisa, porque o que eu tenho é justamente isso, eu tenho uma parceria com a Rinode, é diferente, eu tenho o meu próprio negócio, eu tenho uma distribuição de produtos, e eu tenho uma parceria com a Rinode, mas o que eu faço, eu faço um negócio que em inglês a gente chama de Network Marketing, é isso que eu faço, Evandro, mas o que é isso? Esse é o negócio do século, tem um livro depois que eu indico para você ler, porque uma das coisas que você vai ter que fazer para você poder ficar rico é ler, mas não é ler aqueles livros de física, química, geografia, não, ler livros sobre riqueza, sobre como os ricos pensam, para que você possa se desenvolver pessoalmente, a riqueza é uma ciência, ela pode ser aprendida e pode ser desenvolvida, e eu comecei a estudar sobre isso, e um dos livros que eu estudei, que é de um cara que ninguém conhece, chama Donald Trump, alguém conhece? Não, ninguém conhece, e esse cara escreveu um livro contra o cara que eu gosto também, que chama Robert Kiyosaki, esse para muitos vai ser desconhecido mesmo, mas ele é bilionário, e ele escreveu um pequeno livro chamado Nós Queremos Que Você Fique Rico, e o Donald Trump fala que se perdesse toda a fortuna dele, ele entraria nesse negócio, abriu uma distribuição em Network Marketing, e ele começaria do zero nesse modelo de negócio, ou seja, esse modelo de negócio, ele funciona, e a gente vai explicar para vocês hoje como isso é feito, e como eu tenho essa parceria com a RinoD, como eu tenho esse contrato de distribuição com a RinoD, onde a RinoD, ela fabrica esses produtos, que são produtos incríveis, mas ela não vende aí fora para as pessoas normais, ela deixa com que eu possa fazer essa distribuição, a nível de Brasília, a nível de Brasil, e a nível internacional, hoje eu tenho pessoas que estão até aqui, eles vieram me ver, da Colômbia, cadê a galerinha da Colômbia aí? Está aqui, olha, essa galera viajou tudo isso aqui para poder amanhã ter um treinamento comigo, porque eles querem ficar ricos, querem ficar milionários, já estão ficando, vocês vão ouvir alguns deles daqui a pouco. Do outro lado do mundo tem gente querendo entender esse tipo de negócio, querendo entender essa oportunidade, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas entenda, o que você vai entender aqui hoje realmente pode revolucionar a sua vida, porque eu não sei, eu já tive outros negócios próprios, eu já, de verdade, já tive empresas tradicionais, até hoje tenho alguns negócios, mas eu tinha empresas tradicionais, e alguém que é empresário tem algum tipo de negócio? Ótimo. Então, se você é empresário, você sabe, e eu estou falando de uma empresa normal, você sabe o quanto custa você ser um empresário aqui no Brasil. E quando eu vi esse negócio, que eu poderia abrir uma distribuição da RinoD, e quase sem custo zero, aonde eu tinha que simplesmente usar esses produtos e falar com as pessoas, gente, foi assim que eu entendi realmente, parece que, sei lá, a oitava maravilha do mundo. E foi desse jeito que eu construí um time de vendas. Só para vocês terem ideia, eu comecei falando com alguns amigos sobre esse projeto. E esses amigos, eles foram entrando nesse time com a mesma visão também, abriram a sua distribuição da RinoD. E hoje eu tenho uma equipe com 200 mil pessoas, que fatura um bilhão por ano para a RinoD. Porque a RinoD me paga um comissionamento por isso. E o que eu vou mostrar hoje para vocês é justamente como isso é possível. Como isso é possível. Isso é um negócio muito moderno. Então, meu conselho para você, não pisque o olho, não fale com um amigo do seu lado, desliga o seu celular, esteja presente no momento. Às vezes a gente está aqui num momento como esse, que pode ser a oportunidade da sua vida. Tem um monte de gente lá fora que queria estar no lugar que você está, e você está falando do celular, para ver o que você vai fazer depois daqui. De verdade, esse momento foi muito importante para mim sete anos atrás. Então, fica ligado que as informações que a gente vai compartilhar hoje com você, pode mudar não a sua vida, mas a da sua família. Hoje eu mudei a vida das minhas próximas dez gerações para frente. E a mesma coisa pode acontecer com você. Então, vamos lá. Como que a gente sai disso, para poder realmente ter um outro estilo de vida totalmente diferente? Primeiro, como eu falei para vocês, eu decidi ser um empreendedor. E eu vi essa oportunidade, realmente, de fazer esse modelo de negócio de uma forma diferente. Um negócio muito simples. E achei essa parceira incrível que foi a Rinodê. E a primeira coisa que a gente vê, realmente, quando a gente vai fazer qualquer parceria, primeiro é se esse negócio é sério. Essa era a minha primeira dúvida. Eu queria saber se esse negócio era real. A gente foi conhecer quem era o grupo Rinodê. Eu conheci esse negócio numa reunião em Goiânia, onde tinha, não era uma reunião como essa, tinham 40 pessoas. Eu conheci o presidente dessa empresa. Um amigo que me falou desse negócio, meu patrocinador, o Elton Oshiro, um cara que eu agradeço demais, demais. Eu acho que, assim, de qualquer forma, agradeça muito a pessoa que te trouxe aqui hoje. Porque eu sou grato a esse cara que você não tem noção. Porque se não fosse ele uma ligação, ele é de Campo Grande. E ele falou, Evandro, ele falou para mim desse negócio, ele me apresentou essa oportunidade. E nós dois fomos conhecer o presidente dessa empresa em Goiânia, um dia. E quando eu vi o presidente e eu ouvi uma apresentação como essa, realmente, ali eu tomei a decisão de fazer esse negócio. Eu não entendia tudo. Você não vai entender tudo aqui que eu vou mostrar para você hoje. Mas, eu falei, cara, esse é um negócio diferente. E se eu quero ter um resultado diferente, eu vou fazer um negócio diferente. Talvez a minha vida possa mudar. E você sente as coisas, né? Acho que você sente assim como eu. Falei, cara, esse negócio é um negócio que eu vou fazer acontecer. Se depender só de mim, e depende só de você. E foi o que aconteceu. Então, primeiro, a Rinodê. A Rinodê, ela é essa família. A dona Adelaide e o seu Francisco Rodrigues, que é esse casal aqui que está no meio, acho que está dando para todo mundo ver aí. Esse casal fundou essa companhia há 31 anos atrás. 31 anos atrás, eles fundaram essa empresa. E a primeira coisa,